Nas sombras de um apartamento modesto, este homem refletia sobre a dura realidade de sua nova vida. Expulso de casa para dar espaço à irmã mimada e seu namorado problemático, ele sentia o peso da injustiça sobre seus ombros. A liberdade conquistada era um alívio, mas sua paz recém-encontrada não iria durar por muito tempo. Eu tenho um grande problema que preciso compartilhar com vocês hoje. Por favor, tenham paciência se este post for um pouco longo. Há muitas informações de fundo para abordar. Eu prefiro permanecer anônimo, mas minha podre irmã, Elisa, nome foi alterado para fins de anonimato, ela é usuária deste site, e só causaria mais problemas para mim se soubesse que estou falando dela na internet. Na verdade, ela provavelmente correria chorando para papai e mamãe como sempre faz. Ela sempre foi mimada, estragada e socorrida por eles durante toda a vida. Enquanto isso, sou eu quem tem que ralar. Sou eu quem teve que fazer sacrifícios e trabalhar duro, e como minha família retribui isso? Eles me tratam como um segundo plano. Me tratam como se eu fosse apenas um capacho que existe apenas para agradá-los e inflar seus egos. Bem, estou cansado de ser tratado como um menino de recados pessoal e um caixa eletrônico. Preciso de conselhos, pessoal. Preciso de todo o apoio que vocês estiverem dispostos a me dar, porque sinto que estou prestes a perder a cabeça. Tudo remonta ao tempo em que eu era apenas uma criança. Costumava sonhar com o dia em que minha família cresceria e começaria a me tratar como um ser humano, mas tudo o que essas pessoas já fizeram foi me menosprezar. Mesmo sendo o irmão mais novo, eu nunca consegui chamar a atenção que tanto desejava da minha família. Eu era um garoto bastante perspicaz. Percebi que sempre que minha mãe e meu pai me davam atenção, Elisa começava a fazer birra e ser disruptiva. Claro, esse comportamento é normal entre irmãos quando são crianças pequenas, mas as pessoas deveriam amadurecer com a idade. Isso nunca foi o caso com Elisa. Eu admito que também não ajudou o fato de meus pais não terem dado exatamente um bom exemplo para Elisa ou para mim. Parecia que eles estavam sempre bebendo, sempre discutindo, e sempre tendo algum tipo de problema financeiro. E eu vou dar um desconto para Elisa aqui. Ela tinha asma severa quando criança, então até certo ponto, entendo por que meus pais muitas vezes a protegiam tanto, ao ponto de mimá-la. Ainda assim, eles deveriam ter arranjado tempo para mim em suas vidas. Elisa sempre escolhia o restaurante onde íamos comer, os programas de TV que assistiríamos, e tudo mais. Ela pegava meus brinquedos e se recusava a compartilhá-los. Ela é barulhenta e extrovertida, e eu sou quieto e reservado. Frequentemente, ela me diminuía por isso. Francamente, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre os traços horríveis dela, precisaríamos de mil páginas para isso. Meu ponto é que, as coisas nunca mudaram entre nós dois. Enquanto eu trabalhava duro no ensino médio e acumulava trabalhos, Elisa sempre estava festejando e se envolvendo com garotos aleatórios. Ela era bastante cobiçada pelos garotos da cidade, enquanto isso, eu nem conseguia um encontro. Elisa era popular na escola, e eu era alvo de bullying incessante. Sempre fui um leitor voraz e eventualmente me interessei bastante pela filosofia. Eu mergulhei em todos os filósofos clássicos gregos e romanos, e explorei também os estudiosos cristãos medievais alemães. Eu sei que provavelmente pareço um nerd, mas esses são os assuntos que cativaram minha alma e mente. Depois do ensino médio, decidi me matricular na faculdade comunitária local para obter meu diploma em filosofia. Claro, minha mãe e meu pai zombaram de mim por isso, e Elisa me chamou de nerd. Meus pais se recusaram até mesmo a contribuir com um único centavo para meu fundo universitário, dizendo que eu deveria, citando, parar de ler livros merdas e arranjar um emprego de verdade, como lixeiro ou eletricista. Tive que arrumar um segundo emprego em um restaurante apenas para economizar dinheiro suficiente para a faculdade. Quanto às ambições de Elisa, bem, ela não tinha nenhuma. Eu queria ser um filósofo, espalhar conhecimento e ideias pelo mundo. E Elisa só queria ouvir música, beber cerveja gelada, fumar um baseado, e ficar deitada fazendo nada enquanto ficava de pernas para o ar. Ela não foi para a faculdade e não conseguiu manter um emprego por muito tempo. Meus pais continuavam arranjando desculpas para a falta de conquistas dela. Ainda assim, eles também tinham a audácia de pegar no meu pé e tentar controlar cada passo meu. Por volta do tempo em que eu me formei no ensino médio, Elisa começou a namorar Mark, de 38 anos, um idiota que tem sido um pé no meu saco desde então. Mark tem tentado se tornar uma estrela de música sertaneja há tanto tempo quanto o conheço. Sempre que o vejo, ele está falando sobre como está prestes a ficar famoso e aparecer nas estações de rádio de música sertaneja. Sua música é uma porcaria, mas ele usa um chapéu de cowboy e pensa que é o melhor cantor do mundo. Que palhaçada. Elisa e Mark sempre têm algum tipo de drama acontecendo. O relacionamento está de um lado para o outro, e parece que sempre me sou puxado para o meio disso. E em certo momento, Elisa me pediu para segui-lo pela cidade para ver se ele estava traindo com outras mulheres. O engraçado é que Elisa era quem estava traindo Mark ao mesmo tempo. Esses dois caras me irritaram tanto que dificultaram estudar para o meu exame de filosofia, especialmente enquanto eu ainda trabalhava em dois empregos. Além disso, fiquei muito aliviado quando eles finalmente conseguiram um apartamento, porque significava que eu não teria que lidar com eles sempre na casa, ouvindo música alta enquanto os dois bebiam cerveja e fumavam. Finalmente consegui ter paz na minha própria casa, mesmo que minha mãe e meu pai ainda encontrassem maneiras de me menosprezar e me deixar completamente louco. Bem, isso me traz ao motivo pelo qual estou escrevendo este post para vocês hoje. Eu me formei recentemente na faculdade, consegui meu diploma em filosofia pela faculdade comunitária local. Meus pais ficaram bêbados antes da minha formatura e zumbaram do meu diploma a viagem de volta para casa inteira, e Elisa nem mesmo compareceu. Isso mostra o quanto minha família se importa comigo. Bem, como alguns de vocês devem saber, um diploma em filosofia não vem com um emprego garantido, isso com certeza. Eu ainda estava morando com meus pais, e desde que me formei na faculdade, eles estavam me cobrando um aluguel alto. O que eu paguei, e não foi um problema porque eu não queria incomodá-los. Ao contrário de Elisa, eu não me contento em ser um fardo para outras pessoas, mesmo lidando com palhaços como meus pais. Bem, recentemente recebi uma notícia ridícula dos meus pais, que disseram que Elisa e Mark foram demitidos de seus empregos por beber cerveja no trabalho e serem pegos na sala de descanso. Os pais de Mark estavam pagando o aluguel deles no apartamento, mas cortaram as asas e disseram para Mark se recompor depois desse incidente. Então Mark e Elisa estavam perdendo o apartamento deles. Eles não tiveram escolha a não ser se mudar de volta para a casa dos meus pais e a minha. Pelo menos foi assim que entendi a situação, a princípio, mas acabei descobrindo que estava completamente errado. Fiquei chocado quando meus pais explicaram a extensão completa da situação. Eles disseram que eu precisava me mudar apenas para abrir espaço para Elisa e Mark. Quer dizer que vou ter que encontrar um lugar para morar praticamente sem aviso prévio algum. Não importa o quanto eu tentei argumentar com meus pais, eles agiram como se eu estivesse falando uma língua completamente diferente. Finalmente, decidi que esse arranjo poderia ser o melhor. Afinal, meus pais estavam me explorando com o custo do aluguel, e não demorei muito para encontrar um apartamento do outro lado da cidade que era mais acessível do que eu já pagava para morar com eles. Claro, o apartamento estava bastante decadente, e era quase tão pequeno quanto um galinheiro, mas pelo menos eu teria minha privacidade e minha paz. Bem, já se passaram três semanas desde que saí da casa dos meus pais e me mudei para meu apartamento. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas minha família conseguiu me fazer sentir culpado para ajudar Elisa e Mark a se mudarem, o que foi um saco. Me acomodei no meu apartamento e adorei a paz e a tranquilidade imediatamente. Pendurei meus posteres de anime e decorei todo o apartamento com minhas citações favoritas de filosofia. E eu pude fazer tudo isso sem minha mãe e meu pai de otas zumbando de mim ou tendo que lidar com Mark, que fica bêbado e tenta mexer nas minhas coisas no meio da noite. Meu apartamento não é luxuoso, mas tenho adorado a liberdade. Na verdade, tenho amado tanto essa liberdade que nem sequer falei com minha família nas três semanas desde que me mudei. Suponho que esses palhaços estejam metidos nas mesmas confusões tóxicas de sempre. Bem, recebi uma ligação dos meus pais hoje, e preciso contar a vocês o quanto eles parecem loucos. Escutem só. Preciso saber se estou exagerando ao pensar que eles disseram isso para mim é completamente ridículo. Estão prontos? Bem, fiquei um pouco surpreso quando recebi a ligação. Atendi, perguntando o que eles queriam de mim, e eles nem sequer perguntaram como eu estava antes de começarem a me questionar porque não paguei aluguel nas últimas três semanas. Sabe, desde que me mudei, pessoal, eu pensei que era uma piada, certo? Fiquei um segundo em descrença, quase rindo. E então eu ri. Eu comecei a rir alto no telefone. Parei de rir quando consegui recuperar o fôlego e percebi que meus pais estavam do outro lado do telefone, sentados em silêncio. Eles não estavam rindo nem um pouco. Meu pai falou em sua voz séria e perguntou o que diabos tinha de tão engraçado. Perguntei aos meus pais se eles estavam realmente falando sério e esperavam que eu pagasse o aluguel quando nem sequer estava morando lá. Minha mãe abriu a boca boba dela e decidiu se intrometer. Ela é ainda mais burra do que meu pai, aliás. Ela simplesmente me disse que não era justo para a família se eu não pagasse o aluguel. Então comecei a rir novamente, percebendo que provavelmente não havia ponto em argumentar naquele momento, e eu desliguei o telefone. Pessoal, estou exagerando aqui. Ou meus pais estão loucos? Devo mandar dinheiro para meus pais mesmo sem eu morar lá com eles? Essas são as perguntas que tenho para vocês. Quero dizer, não há como eu pagar o mesmo aluguel que meus pais esperavam quando eu morava lá, e ainda conseguia pagar meu próprio aluguel em outro lugar. A atualização 1 E aí pessoal? Então, sim, estou de volta com mais uma atualização. Li todos os seus conselhos e fico feliz em ver que a maioria de vocês e eu estamos na mesma página. Estava começando a pensar que talvez estivesse agindo irracionalmente. Meus pais podem ser muito manipuladores, e fazer você se sentir como se estivesse perdendo a cabeça quando discorda diretamente deles. Como eu disse antes, eles são praticamente impossíveis de se argumentar. Então pode ser extremamente frustrante lidar com esses palhaços. Bem, apesar disso, tive outra conversa com meus pais hoje. Acho que essa conversa foi muito mais produtiva do que a que tivemos ontem. Expliquei toda a minha versão da história e pude perceber que minha mãe e meu pai ainda não estavam realmente entendendo o que eu estava dizendo, mas pelo menos concordamos em chegar a um tipo de compromisso, e na verdade, estou um tanto otimista quanto ao acordo que alcançamos. Minha mãe e meu pai me disseram, e vou citar isso. Saiba que é injusto você não pagar o aluguel para Elisa e Mark quando você sabe que eles não podem pagar nada agora. Sim, foi isso que eles me disseram. E exatamente essas palavras. Bem, em primeiro lugar, isso é obviamente uma afirmação ridícula, mas esse é o tipo de pessoas que meus pais são. Eles dizem coisas assim sem nenhum pingo de autoconsciência. Quero dizer, é absolutamente ridículo. Eu quase perdi a cabeça com esses idiotas naquele momento, mas decidi manter a calma apenas para propor uma sugestão. Eu me ofereci para ajudar Elisa e Mark a conseguir um emprego. Meus pais pareceram confusos no início, mas expliquei que seria muito benéfico para Elisa e Mark aprenderem como funciona um emprego de verdade. Dessa forma, eles poderiam esperançosamente aprender a economizar dinheiro, e assumir alguma responsabilidade por suas vidas e mudança. Meus pais realmente concordaram com a ideia, o que foi uma grande surpresa para mim por si só, e colocaram Elisa e Mark na linha para discutir as coisas comigo. Expliquei a eles que ambos começariam a trabalhar em um restaurante e fast food onde trabalho. Elisa e Mark imediatamente começaram a reclamar e a fazer birra. Elisa disse que não queria trabalhar em um lugar onde gosta de comer porque estragaria a comida para ela. Bem, eu disse a ela que isso é uma tolice, e expliquei que ela precisava arranjar um emprego para poder pagar o aluguel para meus pais, porque eu não iria pagar o aluguel dela. Ela se calou, mas Mark continuou reclamando. Que cara chato. Ele me disse que não precisava trabalhar em fast food porque, citando, verdadeiros cantores não trabalham em fast food. Eu disse a ele que ele poderia usar o dinheiro do trabalho para comprar novos equipamentos de música, e Mark até admitiu que seria uma boa ideia. Depois de muita insistência, consegui persuadir Elisa e Mark a começarem a trabalhar às 6 da manhã, pontualmente, no restaurante. E eu sou assistente de gerente. Não tenho a menor intenção de pegar leve com eles só porque são família. Enfim, me desejem sorte, pessoal. Só espero que isso não seja um erro gigante. Talvez Elisa e Mark finalmente possam aprender algumas habilidades reais para a vida. Atualização 2 Ah, rapaz. Voltando com outra atualização. E estou começando a pensar que, na maioria das vezes, eu estraguei dando a Elisa e Mark uma chance de redenção. Afinal, minha reputação pode ser manchada após o que aconteceu no trabalho hoje. Preparem-se para isso. Cheguei cedo e fui trabalhar às 6 da manhã, pontualmente. Não havia sinal de Elisa ou Mark. Depois de cerca de 10 minutos esperando enquanto começava a preparar a comida do restaurante, Elisa e Mark finalmente apareceram como se fossem donos do lugar. Mark estava usando um chapéu de cowboy e algumas botas de cowboy. Então eu disse a ele que esse traje não era adequado para a cozinha. Ele resmungou, mas finalmente aceitou minhas exigências. Enquanto isso, eu tive que lembrar Elisa para largar o celular. Acontece que as interações foram apenas um prenúncio do que estava por vir. Tentei explicar conceitos simples para ele sobre como operar estações na cozinha, mas eles não entenderam uma palavra do que eu disse. Meus colegas só riam daquelas duas palhaçadas o tempo todo. Meu gerente me perguntou por que eu contratei esses caras. Eu disse ao meu gerente para me dar um tempo para treiná-los. No entanto, estou preocupado. Eu sei que há uma curva de aprendizado ao começar um novo trabalho, mas Elisa e Mark agem como se estivesse no jardim de infância. Ele continuava perturbando a paz no restaurante tentando cantar suas músicas caipiras que ninguém queria ouvir. Além disso, ele continuava soltando gases na cozinha, mesmo quando eu dizia que estava fedendo. A cada 10 minutos, eu tinha que dizer para Elisa largar o celular. Mark acabou colocando acidentalmente um cookie de um cliente em uma sopa de brócolis. Foi uma loucura completa. Tudo porque eu tentei ser legal e contratar esses idiotas. E nem comece a falar sobre quando Mark e Elisa assumiram a playlist do Spotify do trabalho sem permissão e começaram a tocar toda essa música caipira horrível. Os clientes estavam reclamando. Estou escrevendo essa atualização muito tarde da noite porque tenho que ficar após o fechamento para limpar toda a bagunça que Elisa e Mark deixaram na cozinha. Eles nem conseguiam lavar os pratos direito, então meu gerente me fez ficar depois do expediente para lavar todos eles. Estou me sentindo muito humilhado agora. A pior parte? Elisa e Mark reclamaram o dia todo sobre o quanto o trabalho era difícil e o quanto odiavam isso. Não suporto pessoas que só reclamam, e agora meus pais me convidaram para jantar só para comemorar Elisa e Mark terem arrumado um emprego. Relutantemente, concordei, mas espero que não seja um erro. A atualização 3 E aí pessoal, estou aqui com mais uma atualização. Obrigado a todos que estão acompanhando até agora e deixando conselhos de apoio. Agradeço muito, mas cara, depois de hoje, sinto que estou no meu limite. O jantar que meus pais me convidaram, mencionado na última atualização, foi um desastre. Elisa me mandou uma mensagem cedo naquela manhã pedindo para eu vestir roupas boas para o jantar, pois ela escolheu o Rian's Buffet, o restaurante de buffet mais chique da cidade. E agora, envergonho-me em admitir que me iludi momentaneamente pensando que minha família seria capaz de desfrutar de uma noite civilizada na cidade. Mas logo percebi que não era o caso. Cheguei ao restaurante usando um smoking e fiquei chocado ao ver que a maioria dos membros da família já estava sentada junto com Elisa, Mark, e meus pais. Pensei em eles devem estar extremamente animados com Elisa e Mark terem arrumado um emprego. Assim que me sentei à mesa, percebi que algo estava errado com toda a situação. Todo mundo estava agindo de maneira estranha, passiva-agressiva e esquisita comigo. De repente, meu pai fez um comentário sobre como não havia nada mais patético do que um irmão que não ajudava sua irmã com o aluguel. Perguntei ao meu pai a que ele se referia, e ele tentou se esquivar. Elisa disse que era rude da minha parte forçá-la a arranjar um emprego, quando eu poderia simplesmente pagar o aluguel para eles e resolver todos os problemas. Minha mãe se intrometeu e outros membros da família começaram a murmurar e a expressar suas queixas sobre mim também. Fiquei atordoado com o que estava ouvindo. Minha família inteira estava lá tentando me pintar como um ganancioso e mesquinho. E para piorar, Mark, o cara que talvez seja mais desligado da realidade do que minha própria família, decide dar sua opinião. Ele disse que eu era um idiota por recusar ajudá-lo e a Elisa em um momento de necessidade real. Foi aí que perdi a paciência. Deixei todos na mesa saberem que seus problemas eram deles, não meus. Expliquei que se Elisa e Mark tivessem aprendido a manter um emprego e pagar contas há muito tempo, talvez não estivessem nessa situação desde o início. E foi então que me virei para meus pais e disse que se eles não tivessem mimado Elisa, talvez não precisassem contar tanto comigo para sustentá-los. Vi pela expressão dos membros da minha família que eles entenderam minhas palavras tão bem quanto um peru entende de política. Fiquei tão perturbado que saí furioso de lá. A atualização 4 E aí, pessoal, aqui com mais uma atualização para vocês. Depois do desastroso jantar no restaurante, eu estava nervoso sobre voltar ao trabalho no dia seguinte. Procedi com apreensão porque tinha um pressentimento ruim de que Elisa e Mark iriam se sair horrivelmente no trabalho. Francamente, eu queria que meu gerente os demitisse logo no primeiro dia. Caramba, eu queria nunca ter oferecido um emprego para aqueles dois palhaços desde o início. Então, digamos que eu estava bastante nervoso no trabalho naquela manhã, quando já havia passado 10 minutos da abertura e Elisa e Mark ainda não haviam chegado. Fiquei aliviado. Então vi o carro velho e ruim do Mark entrar no estacionamento, e meu coração começou a bater mais rápido, quando eles entraram no restaurante e foram para a cozinha. Imediatamente, pude sentir o cheiro de álcool na respiração de Elisa e Mark. Em vez de arriscar uma confrontação, decidi escalar discretamente a situação com meu gerente. Meu gerente concordou que Elisa e Mark cheiravam a bebida. Quero dizer, você consegue imaginar ir trabalhar bêbado? É horrível. Meu gerente confrontou os dois e eles já estavam começando a preparar comida, e eles claramente não sabiam o que estavam fazendo. Eles precisavam ser interrompidos antes que estragassem seriamente o pedido de um cliente ou algo pior ainda. Eu podia sentir que isso seria uma luta. Mark imediatamente mandou meu gerente calar a boca. Fiquei chocado com o nível de desrespeito demonstrado naquele momento. Claramente, Mark não se importava mais com o emprego, e Elisa também não parecia se importar. Ela pegou um doce e jogou no chão como uma criança fazendo birra. Então, eu interveni e exigi que esse comportamento parasse imediatamente. Mark me disse para ir me... Foi aí que perdi a paciência e gritei, vocês estão demitidos. Os dois estão demitidos. Eu sabia que nem precisava da autorização do meu gerente. Isso precisava ser feito depois do que acabara de acontecer. Eu podia ver que Mark estava prestes a explodir. Seu rosto estava vermelho como um tomate. Elisa surtou e começou a vandalizar o restaurante. Os clientes na frente do restaurante estavam bastante assustados com isso, como você pode imaginar. Ela estava derrubando doces, virando sopas, tudo isso enquanto gritava. Eu estava perplexo. A raiva pulsava por todo o meu corpo. Foi então que disse Elisa o que realmente sentia sobre ela. Elisa, você é uma inútil chorona, e uma desculpa lamentável de irmã. Tudo o que você faz é me culpar e culpar os outros por suas próprias merdas. Saia daqui e nunca mais mostre seu rosto. Você é uma narcisista e uma inútil. Foi quando Mark me socou no queixo e eu caí no chão. Minha memória do que aconteceu imediatamente depois disso está um pouco embaçada. Devo admitir, meu diploma em filosofia certamente não me preparou para levar um soco na cara de um idiota. Eu sei que as pessoas ligaram para a polícia e Elisa e Mark foram levados para a cadeia, onde merecem estar. A atualização final E aí, pessoal? Gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio e pelos comentários maravilhosamente solidários ao longo deste difícil episódio. Eu realmente não poderia ter sobrevivido a esta épica jornada sem seus conselhos e orientações diretas. Eu sei que já faz um tempo desde minhas últimas atualizações, e enquanto estive ocupado com a vida, finalmente posso levar uma vida livre da pressão e do estresse envolvidos com minha família de merda. Vocês viram o verdadeiro desastre no restaurante, que acabou com uma concussão depois que Mark me acertou no rosto. Decidi que já aguentei o bastante. Sem mencionar que fui humilhado na frente do meu chefe, dos meus colegas, e dos meus clientes. Eu fui um capacho, vivendo para os outros e tentando ganhar sua aprovação, e isso não me levou a lugar algum. Que se danem meus pais e minha irmã também. Mesmo que minha mãe e meu pai tenham me implorado para não fazer isso, eu processei Mark e Elisa. Eles precisam aprender uma lição sobre karma e responsabilidade, e evidentemente era meu dever dar isso a eles. Mark e Elisa receberam pena de prisão por me agredirem e vandalizarem o restaurante. Eles já tiveram problemas com a lei antes, então o juiz estava bem familiarizado com ambos. Mark pegou dois anos de prisão porque ele tinha uma extensa ficha criminal. Acho que talvez ele possa escrever uma música country sobre seu tempo na prisão. Elisa está cumprindo atualmente uma pena de seis meses de liberdade condicional. Espero que ela esteja pensando em sua vida e usando o tempo para refletir e se tornar uma pessoa melhor. Eu tive que perdoá-la pela minha própria sanidade, mas ainda a considero um pedaço de merda. Meus pais me ligaram depois que Mark e Elisa foram enviados para a prisão, e me perguntaram se eu estaria disposto a voltar para a casa deles e começar a pagar aluguel. Como na primeira ligação que iniciou todo esse drama. Eu não ri dessa vez. Eu disse para ambos calarem a boca. Meu pai tentou me dizer que era apenas justo eu pagar aluguel para ajudar com as despesas legais deles, já que tiveram que contratar um advogado caro para Elisa. Eu disse a eles para nunca mais me ligarem e desliguei o telefone. E agora que os cortei da minha vida, estou mais feliz do que nunca. Obrigado a todos pela atenção e pelos conselhos. Isto nos leva ao fim desta história. No final das contas, eles são família? Eles nunca trataram o autor como família, embora ele os tratasse. O que essas pessoas estavam pensando? Família ou não, se você colocar as mãos em alguém e arruinar a propriedade de outra pessoa, você merece ser preso. Se o autor não apresentasse queixa, sua família ainda o usaria como capacho. A vida é muito curta para desperdiçar tempo e energia preciosos com pessoas assim. A melhor decisão do autor até agora foi cortar essas pessoas tóxicas de sua vida. E você? O que achou desta história? Qual conselho você daria para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.